Chora sanfoninha chora 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 sanfoninha minha dor Minha sanfoninha me acerta Chora, tu desperta o coração do meu amor E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá Tá te querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando Tô despertando o coração do meu amor Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando Tudo despertando o coração do meu amor Que ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá Tá te querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Meu Deus do céu, vai ficar com o professor Gonzaga Olha só que danação Segura, Sérgio E ficou Sanfonia de Abahamá Chora, Sanfonia, chora, chora Chora, Sanfonia, minha dor Minha Sanfonia, amiga certa de chorando Tu despesa o coração do meu amor